O Facebook e o Instagram podem acabar na Europa. Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Barco Rabelo, Pilviana e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que aconteceu. A comunidade europeia tem uma lei de restrição de privacidade de dados muito mais rígida até do que a LGPD aqui do Brasil. Requer um monte de coisa das empresas para cuidar com dados pessoais. É lógico, lá também, tal como aqui, a lei não serve para nada, porque a maior parte dos dados é vazado pelo governo mesmo. Então, não mudou muita coisa, mas ainda assim eles inventam essas leis cheias de regras absurdas para cobrar das empresas e coisa e tal, poder extorquir as empresas. E agora, tem uma legislação que diz que os dados de pessoas, de usuários europeus, só podem ser processados na Europa. E isso é um problema para o Facebook, porque, como a maior parte das outras empresas, eles usam sistemas de nuvem, que quer dizer que os dados ficam armazenados em nuvem e que pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em um monte de lugares. Eles precisam, justamente pela eficácia, pela garantir a disponibilidade dos dados, o acesso rápido e coisa e tal, isso está em vários servidores no mundo todo, o que, aliás, é padrão para todo o sistema hoje em dia. Então, esse negócio de só guardar dados pessoais na própria Europa, isso é um problema. É lógico, isso daí é uma forma de protecionismo. A ideia do legislador europeu é, olha só, vamos ajudar, vamos obrigar as empresas a ter servidores aqui na Europa, para ter mais dinheiro circulando por aqui, coisa e tal. Só que eles não pararam, eles não entendem porcaria nenhuma de tecnologia, não pararam para pensar no absurdo que é isso, que não tem lógica nenhuma, porque, mesmo que seja um usuário europeu, ele vai ter amigos em outros lugares do mundo, vai ter conhecidos, vai ler notícia, vai ver anúncio. Então, inevitavelmente, esses dados vão estar replicados pelo mundo todo. Essa ideia de ter só um dado na Europa para proteger o dado pessoal do usuário é uma idiotice que não faz sentido nenhum. Enfim, o que o Facebook e o Instagram ameaçaram? Simplesmente sair da Europa. Não está claro nas reportagens aqui. A que falou mais detalhe foi essa daqui, que disse que a Meta enviou para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos o seu funcionamento na Europa está em risco, avisou que o seu funcionamento na Europa está em risco, que caso não cumpra as novas leis da Unidade Europeia, simplesmente deixará de operar serviços para usuários que moram na região da União Europeia. Ou seja, é lógico que, veja, tem esse problema que eu falo para vocês. Uma coisa é a empresa ter escritório na Europa, ter uma representação na Europa e coisa e tal, e atender clientes na Europa. Porque, na verdade, o grande objetivo do escritório do Facebook num país é fechar negócio com empresas, botar anúncios e coisa e tal. O Facebook não precisa, para o usuário final do Facebook, estar no país. Mas, para para pensar, é o endereço da internet, você digita a URL, você chega lá no servidor, você usa o Facebook. Então, meio que não faz diferença se o Facebook tem um escritório aqui no Brasil ou não tem um escritório aqui no Brasil. O único objetivo, a única razão pela qual o Facebook, o Meta, tem usuários, clientes, tem escritórios, desculpa, nos países, é justamente para atrair os clientes. Então, não fica claro aqui se ele vai fechar os escritórios, vai fechar o acesso para o pessoal na internet. Porque se ele fechar o acesso para o pessoal na internet, vai ficar uma situação muito engraçada, porque, na verdade, o pessoal na Europa vai continuar podendo usar o Facebook do mesmo jeito, basta dizer que não está na Europa. Usar uma VPN para pegar um IP de fora da Europa, ou então, na hora de fazer o cadastro, escolher um país que não seja da Europa. Eu não sei como é que ele faria essa proibição de usuários da Europa. Enfim, o fato é que o Facebook pode sair totalmente da Europa, tirar todos os escritórios dele da Europa e tudo continuar funcionando do mesmo jeito para quem mora na Europa. Simplesmente, ele não tem mais o escritório lá, mas os usuários conseguem acessar a internet, conseguem chegar no Facebook do mesmo jeito. Isso mostra aquele velho problema que a gente fala, que é os países tentando aplicar uma coisa totalmente retrógrada, totalmente atrasada, que é a justiça atual, o formato atual da justiça fechado por país, a uma situação atual da informação descentralizada e distribuída que não tem esse conceito de fronteira. Qualquer um acessa qualquer sistema em qualquer lugar do mundo. Eu falei sobre isso ontem num vídeo, lá no Visão Libertária, sobre aquele caso do golpe do Tinder, coisa e tal, um filme que tem na Netflix agora sobre um cara que dava golpe no Tinder e que está solto porque, no final das contas, é tanto país envolvido na coisa que é impossível processar o cara. Enfim, essa estrutura de leis e normas que existe hoje para aplicar a internet simplesmente não funciona. Não tem lógica. É igual, como eu já falei aqui também, o pessoal aqui no Brasil querendo proibir o Telegram. Amigo, vai proibir como, cara? Vai dizer o que que vai tirar o Telegram, de que forma? O pessoal continua acessando do mesmo jeito. Eu só não fiz ainda um passo a passo de como acessar o Telegram proibido porque eu não sei qual vai ser a forma de proibição que eles vão usar. Eles podem usar o DNS, igual o caso do Facebook. Eu não sei como é que o Facebook vai proibir usuários da Europa. Se vai ser na hora do cadastro você botar outro país, se vai ser pelo IP que você está acessando. E aí, conforme for a proibição deles, é uma forma de corrigir o problema. Mas o fato é que não tem como proibir o pessoal da Europa de usar o Facebook. O Facebook pode tirar todos os escritórios da Europa, ficar totalmente isento de responsabilização jurídica na Europa e continuar sendo usado por todo mundo que está na Europa exatamente, exatamente da mesma forma que hoje. Então, é uma brincadeira isso daqui. Olha só. No final das contas, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o mesmo que já aconteceu em outras situações como essa, é que o governo vai ceder um pouquinho, o Facebook vai ceder um pouquinho e vão chegar no meio termo. É o mesmo caso daquele caso que estava se discutindo há um tempo atrás, do Facebook, do Google remunerar as empresas de mídia e coisa e tal. E daí, lá na Austrália, fizeram uma lei e o Facebook e o Google falaram que iam sair da Austrália se aquela lei fosse aprovada. E no final das contas, chegaram no meio termo, que por acaso era a proposta do Google, que é o Google News, que ninguém usa, mas ali o Google consegue controlar exatamente o que vai dar de dinheiro para as empresas de mídia. É isso aqui, news.google.com. Se você entrar aqui, você vai ver algumas notícias do dia, porque o que a Austrália queria? A Austrália queria que cada vez que aparecesse uma notícia no sistema de busca, a empresa, o Google, tivesse que pagar uma grana para o jornal. E isso seria uma coisa realmente complicada. Por quê? Porque o Google não teria controle sobre isso. Bastaria alguém na redação do jornal ficar digitando a notícia e aí cada vez mais teria que pagar para o cara? Como é que funciona isso, né? Aqui não. Aqui ele tem o controle. Ele escolhe algumas notícias e aí ele paga um trocadinho por essas notícias aqui. Então, assim, ele está fazendo uma parte do que o governo da Austrália fez. E, aliás, vários outros governos fizeram esse mesmo acordo. A Alemanha também, a Espanha. E ele paga uma grana para as agências de notícia, mas ele paga uma grana controlada. Ele controla aquela grana, né? Muita gente colocou isso como, ah, não, a vitória é da Austrália. A Austrália dobrou o Google. Não, a Austrália aceitou a proposta do Google. A verdade é essa. Enfim, a mesma coisa vai acontecer aqui. Eles vão negociar alguma coisa, mas mesmo a comunidade europeia sabe que tem tanto negócio que depende do Facebook, que depende do Instagram, que seria uma tragédia política para eles chegar neste ponto. Então, o que eles vão fazer é chegar no meio termo ali, vão inventar alguma lorota para aceitar a posição do Facebook. Certeza disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.